Música O plenário do Palácio Tiradentes, sede histórica da Alerj, recebeu na última sexta-feira mais uma edição do projeto Música no Museu. O espetáculo gratuito faz parte das comemorações pelos 98 anos do Palácio. Dessa vez, a apresentação foi da Mostra de Música Vocal Rio Acapela, com três grupos vocais sob a direção de Cris Marie Hakenberg. O primeiro foi a oficina de cantoria Mais 60, formado por pessoas com idades entre 60 e 90 anos. O repertório variado vai de Dorival Caymmi a Rita Lee. A segunda apresentação da noite foi do coral Cepel, formado por funcionários do Centro de Pesquisas de Energia Elétrica. E para encerrar, o grupo vocal Molho Inglês, formado há mais de 20 anos, interpretou sucessos internacionais que marcaram época. Clássicos dos Beatles, Bee Gees e Elton John animaram a plateia que cantou junto. A ideia é realmente aproximar a população, tanto da história do Legislativo, com a nossa visita guiada, que acontece de segunda a sexta, de 10 às 17, como também com eventos temporários, como esse de hoje. Sempre uma honra receber o Música no Museu, que é o maior evento de música clássica do Brasil, e dessa vez com três corais, fazendo o festival Rio Acapela. Então, assim, a gente está muito feliz. É um coral bem especial, composto por mulheres. Então, isso é bem significativo para a gente, num mês que a gente completa os 98 anos do Palácio Tiradentes. Então, é uma honra para o Palácio Tiradentes abrir as portas para a população e trazer música de qualidade.